Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre, né? Estou aqui com o... Gilberto. Gilberto. Então, ó, eu tô aqui pra pedir um apoio pra nossa rádio difusora, difusora de Assis. Ele vai falar sintonia. Como faz a sintonia mesmo? Ó, pra ouvir a difusora, a gente tá no FM 102.7. E também nas redes sociais, difusora Assis. Facebook. E o YouTube. Instagram. Eu também tô no Instagram. Eleni Oficial. Segue lá, pessoal. Facebook. Eleni Espacinho OS. E no YouTube? Você não sabe, né? Você vai saber. Arroba Eleni 2020. 2020 por quê? Porque eu abri o canal em 2020. Uma vovazinha Assisense no YouTube. E o fim? Então, vamos lá, pessoal. Arroba Eleni 2020. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Um beijo no seu brancão. Obrigada.